Você sabe para que serve isso aqui? Não sabe? Acompanhe esse vídeo. Esse material aqui é o ferro de solda, muito utilizado para soldar alguns materiais eletrônicos. Mas esse ferro me ajuda muito para fazer reciclagem. E além de reciclar, ele me ajuda economicamente, porque muitas das vezes eu não tenho condições de estar comprando bacias e baldes para fazer os meus vasos de treinamento. Então, eu recolho os baldes que vão para o lixo dos amigos meus. E o que é que eu faço? Venho com o ferro de solda e começo a fazer os furos necessários para que a água escorra através do balde. Então, gente, não sei se vocês estão percebendo aqui, mas essa planta aqui está com a bacia furada com esse ferro de solda aqui. E ele é muito bom e sem falar que deixa uma aparência até bonita. Então, quando você estiver sem condições ou se você quiser ajudar mais a natureza e quiser reciclar, use o ferro de solda e reutilize os baldes mais antigos, os baldes que já estão indo para o lixo. Até porque esses baldes serão para treinamento, não para bonsais finalizados, e sim para pré-bonsais. Mais cedo eu fiz um vídeo e eu estava furando um dos baldes que eu estava reciclando. Eu vou colocar o vídeo agora para vocês darem uma olhada. E a primeira parte tinha um lascão bem grande no balde e eu fiz um, como se diz, um remendo. Então, dê uma olhadinha aí por dentro do balde como que está. Então, o balde ele ficou perfeito. Se fosse para colocar água não daria certo, mas como é para planta e é areia e é substrato, então fica muito bom. Outra coisa é que se você estiver fazendo isso com a faca, o seu vaso, o seu balde, a sua bacia, ela pode lascar, pode até piorar a situação. Até porque os baldes e bacias que eu pego como reciclagem são baldes já antigos e o plástico dele já está bem desgastado. Então, a melhor forma de se fazer os furos é com o ferro de solda. Se você não tem um ferro de solda, você pode fazer o seguinte, você pode pegar um ferro normal, qualquer ferro aí que seja, esquenta ele no fogo e em seguida você vai furando seus baldes da forma que você bem desejar. Bem gente, era isso que eu queria deixar de dica para vocês hoje, o vídeo é bem pequeno, é só uma dica mesmo. Espero que você tenha gostado. Se você é novo aqui no nosso canal, se você é a primeira vez que está assistindo, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários. Qualquer outra dúvida de qualquer outro vídeo aí, você pode deixar nos comentários aqui embaixo. Eu vou deixar um link de o envasamento de uma planta por Yamadori feito com esse balde que eu estava fazendo o remendo no caso. Então, fica aí a dica, muito obrigado, até o próximo vídeo.